Pacific Motors Pampulha Mall aqui, além de você encontrar o seu próximo carro, você vai encontrar também, olha só gente, se falar que viu o anúncio pela TV do carro, ganha tem que cheio e você ainda pode pagar a sua primeira parcela só em 2022, tá? É isso aí né Fabinho? É isso mesmo Ana, primeira parcela de seu financiamento para 2022, vamos para a super oferta EcoSport 1.5 mecânica ano 2019, é um carro de 74,900 para você da WSN 71,900. E com apenas 42 mil quilômetros rodados e tem mais um carro pouco rodado aqui hein, New Fiesta com apenas 55 mil quilômetros rodados. Ano 2017, de 54,900 por 51,990. Que tal gente, um Golf na sua garagem? Fala aí Fabinho. Golf TSI ano 2015, olha o descontão desse carro Ana, de 74,900 por 68,900. E vem que ainda não acabou, olha só essa ASX. ASX 4x4 integral, é um carro 2018, olha o descontão desse carro também, de 100 mil por 97,900. Só tem oportunidade por aqui gente, é por isso que a Pacific Motors é tão grande. Tem aqui no Pampulhamol, Babita Camargo, Barona de Mello, Nossa Senhora do Carmo, não é isso Fabinho? É isso mesmo, a maior de Minas, a número 1 em vendas. Vem pra cá! Vem pra cá!